Ai como a gente se diverte, né? Podia ter um vinho aqui, né? Nossa, aí imagina! Ilha linha de um dos lados da poltrona, a gente colocou um banco, que ele é assinado pelo Luan da Sa... Devera, verão? Dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três, chegou. Ah, tem problema.